Eu fico muito orgulho que aceitei o convite do Sr. J. Manuel Coelho, porque eu considero que o Lombo Rausoni que é impensável na defesa dos madarenses e porto-santenses, e o nosso objetivo é que há uma inteligência na Assembleia da República. Margarida Cabral. Sim, senhora. Tal como aqui falou e bem a senhora mandatária daqui do nosso partido, do Partido Trabalhista, e quero dizer a todos os madarenses e todos os porto-santenses, que a minha candidatura é uma candidatura diferente dos outros partidos. A minha candidatura é para estremecer a Assembleia da República, para fazer abolir os alicerces daquela instituição, porque nunca como agora a Assembleia da República foi fustigada pelas forças reacionárias, que estão dispostas a destruir tudo o que resta e tudo o que foi conseguido com o 25 de Abril. E os partidos do sistema, tudo tem feito para aniquilhar as conquistas da Brilha. E o nosso partido é para elegir um deputado madeirense à Assembleia da República, mas é um deputado para não ficar mudo e calado como os outros, que são eleitos para lá, lá ficam, lá permanecem e só aparecem 4 em 4 anos. A nossa luta é repor os direitos dos trabalhadores aqui na região autónoma da Madeira, combater as leis coloniais da República, combater o colonialismo do terreiro do Paço. Vamos defender a Madeira. Todas as leis que são contra os madeirenses, contra os pequenos proprietários, contra os pequenos comerciantes, contra a economia da Madeira, vão ter o nosso combate. O senhor Manuel Coelho vai combatê-los a todos, porque a minha luta não é a luta dos capitalistas, dos grandes senhores do dinheiro, dos banqueiros. A minha luta é a luta do povo madeirense, do povo da Madeira e do Porto Santo, pelos seus direitos, em colocar a economia portuguesa ao serviço dos madeirenses e da autonomia, e não ao serviço dos ladrões e dos banqueiros. Então, bem, a minha luta vai ser intransigente, combate aos tribunais fascistas, juízes fascistas que a República impõe aqui para perseguir os autonomistas e os democratas, também tirar um acérrimo combate do PTP e do senhor deputado, que vai ser eleito com toda a certeza, o senhor Manuel Coelho.